Lá, 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 tá chegando um truxa Começando mais um vídeo, já deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho Aparentemente tá aqui ó, é a toura do bop aqui Vamos ver, gás, alguém fugiu pela água, velho Ih, é o cara lá, o cara lá Ué, é o cara lá, pô Ué, o cara tá lá embaixo, o que aconteceu? Você viu o outro, se jogou no morro? Tá lá, lá embaixo lá Eu acho que foi pra ajudar ele, eu não sei o que tá acontecendo ainda Cuidado emocionado ali, dá tiro, cuidado ali, ué Vamos emocionado Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui esse palhaço Senhores, tinha um indivíduo nesse carro que tava aí embaixo e agora na moto que saiu, só isso O que aconteceu esse ano? Não, não sei, eu vim aqui pra tentar dar uma ajuda, mas até agora ninguém esclareceu nada Esse daí que era o cartão de maníaco que pegou o BMW É, eu acho que foi, do BMW Vamos dar uma olhada aí nos matos aí Deixa eu ir lá do outro lado, outra rua, gás Eu vou achar esse cara, olha só, hein Esse cara não tá muito longe não Vamos ver esse cara aqui, o policial Vou aproveitar usando aqui a motinha, agora a motinha tá liberada, tá ligado? A motinha tá liberada Vamos dar uma olhada aqui na beira do rio Então, o soldado bom falou que o cara foi em direção ao mar lá, aberto Direção ao mar aberto? É Ué, como? Nadando? É, fui nadando Pra trás ou pra aqui na nossa reta? Pra trás, pra trás Como assim, como é que tá esse cara, velho? Que próxima divisa de São Paulo e o Rio de Janeiro Senhor, ele pode tá naquela ilha ali no meio, senhores? Já verificamos tudo aqui, não, senhor? Cara, sério, se puder vir aqui pra se juntar a unidade Será que é aquela ilha ali não, ô? Aquela ilha da direita ali, será que ele não tá escondido ali? Não, a gente, eu e os policiais da polícia militar virou lá, não tem nada lá, não Que isso, mas que esses caras se escondeu assim? É, os policiais que acompanham ele disse que ele tá dando um PW Desde a hora que ele roubou lá na oficina Acho que tem um cara, acho que eu vi o cara, eu vi o cara, eu vi o cara lá no meio da água Ó, meio da água, meio da água Meio da água Meio da água Acho que o mesmo tá no meio da água ali Ó, meus senhores Porra, é uma madeira, mentira aquilo ali Eu achei que era a cabeça do cara, é uma madeira, cara Uma madeira? Uma madeira ali, ó É, eu achei que ele tava botando a cabeça pra fora, entendeu? A viatura tá aqui no lado Deve ter ido ali pro fundo da favela ali também, aquela favela tem saída, lembra? Tem, tem Rapaz, o cara é sinistro, hein, velho Vamos ver Eu acho que ele tá por aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui no cantinho, por aqui então, ó Cara, o cara... O cara caiu na água e ficou, velho Meu Deus, velho, como que a gente vai achar esse cara agora? O cara pode estar em qualquer lugar, velho Qual que foi esse chamado? Ah, não vai não, não vai não Guys, eu vou ver se eu acho o cara aqui, velho Se eu não achar, eu vou... Se eu não achar esse cara, eu vou voltar com outra coisa, mano Ah, encontraram o cara lá, morreu Morreu Vambora Não sabe nadar, pulou na água, acabou É isso aí O cara caiu na água, guys, já era, velho Vambora, vambora Hoje a gente vai fazer uma patrulhinha de moto, mano Maneirinha essa motinha aqui, velho Tem um capacete novo, pá Aí, ó Capacetinho Vamos lá ver o cara lá, mano Acho que acharam ele ali Olha lá, acharam, acharam lá do outro lado O melhante aí afundou na água, que tá ali Era ele mesmo, Bob? Era, era, era Ok, ok, ok Ok, afundou na água lá Pera lá, guys, o L tá em cima lá, lá do outro lado Tá safe, foi confirmado Caraca, que que é isso, velho Tá, porra, é um fio invisível ali, velho É um magneto Eita, carai, velho Que isso, velho E como é que é, como é que fala com o Copom isso daí Vamos, deixa aí, deixa aí, velho Será? Isso aí pode ser obra Eita, o cara se jogando lá da viatura Tá, porra Acho que ele ficou impressionado Vamos avisar ali, ó Fala, senhores Coisa de outro planeta acontecendo ali, ó Será que é a invasão alienígena? Meu Deus Na nossa frente, Elita É, então É a gravidade do planeta Terra Ih, será que a gente vai começar a subir também? Ah, não sei Cuidado aí, a gente tem gravidade Cuidado, tem que tomar cuidado É, nossa, muito quente Bom trabalho Vambora E aí, vamos lá pra... Acho que é mais vantajoso a gente dividir em dois Eu acho Então vamos, você acha? Vocês vão, vamos lá então Vocês vão pela direita, a gente vai pra esquerda aqui É, Paulo Achou alguma coisa, avisa É, ficar quatro Não tem muita vontade Exato, exato É dividir em dois Bota a comida aí Vambora Vambora, vambora, guys Vamos fazer uma patrulhinha aqui pela esquerdinha Se acontecer alguma coisa, volto com vocês, mano Malandre, próxima no Medellam Tá aqui, tá aqui, tá aqui Qual o FCH ou o FCH? Unimed, Unimed Unimed é a... Se eu trouxe a federal, a gente tá fazendo... Ah, por aqui, velho Tá por aqui o cara, velho Não foi ninguém Jove ele aqui no... Deixa eu ver Eu tava por aqui O FCH Que isso, o cara tava aqui, velho Não Calma, calma Eu vi esse cara por aqui, velho Próximo, Unimed Eu vi esse cara aqui Estava com o cabelo doiro Mochila da... Branca Da Coreia Da Coreia Camelo da Coreia Tá por aqui, ó Nessa região aqui A gente tem que procurar Sobrevando a região aqui Pra encontrar o meliante Procurando aqui Tem que procurar o veículo Nele mesmo Uma landre Preta É uma moto Positiva É uma moto preta Eu vi ela, velho Caralho, calma Eu vou achar, velho Eu vi, mano Não tem como aquele bicho Ter metido o pé assim, velho Eu vi o cara entrando aqui Na hora que ele estava atrás Mas como que ele sumiu assim? Ele sumiu do nada, porra Ele sumiu ali, ó Na direção daquele... Tá achando que tá Alguma moita dessa aí, hein É Vamos ver todos os... Olha essas moita aí Dessa... A parte d'água aqui Que eu vou aqui na direita Aqui, ó Eu vi esse cara entrando Não tem como, tá ligado, tio? Ele tá em algum lugar Aqui, escondido, velho Uma casinha dessa Não tem como, tio Falei que ia achar Esse filho da mãe Achei que eu tava gravando, velho Ele tá por aqui, ó Por aqui, por aqui Não vi mais pra onde que foi O cara me atrapalhou ali, velho Puta merda Porra, eu achei o cara E os caras da BOP Me fez perder o cara de novo, velho Ah, não, mano Tem visão dele? Perdi o visão Calma que eu tô vendo ele quebrar Ele quebrou alguma coisa aqui pela frente, velho Porra, eu achei o cara Achei que tava gravando Não tava, mano Meu Deus Era qual a moticicleta? Lander Preta Lander Preta Lander Preta Meu Deus, mano Eu vou dar um taser nele agora, velho Agora eu dou um taser Eu só me dei um tiro Porque... Lander Preta Senhores, ele tava dentro de uma casinha Então, verifica sempre dentro das casas aí Ele tava aqui dentro aqui, ó Uma Lander Preta Tava estacionando o máximo O cara tava de preto Deixa eu ver se é essa aqui Aonde? Aonde Lander Preta? Quem falou aonde? Aí, ó Na Unimed aí O cara estacionou aí, ó Deixa eu ver se é ela Eu consigo ver Negativo, negativo Não é ela Eu vi esse cara entrando aqui, ó Ele tá por aqui, ó Eu vou achar ele, ó Sai da frente, caralho Caralho, de novo não, velho Porra, eu achei o cara, mano Como que perderam, velho Não, Arrego Você acredita que o Bop me atropelou? Porra, eles me atrapalharam, velho Jogaram o carro em cima de mim Eles fizeram o mesmo ali Eles entraram ali e me jogaram Pô, fica esperto Ele tá dentro das casinhas aqui em volta, mano Não tem como ele dar fuga Agora eu vou dar um taser na cara dele Porque eu botei arma na cara e ele correu Cuidado das moitas Caralho, cadê esse cara? Ah, não, mano Como que perde esse cara assim? Então, um desgrama, velho Nossa, eu vou achar ele, calma Ele tá ali perto ali ainda, velho Tem certeza que ele tá por aí Cuidado, velho Ok, corre lá, corre lá Bora, 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 bora Achar, achar, achar Parou, parou, parou Agora pega ele, agora pega ele Agora vai pegar ele, tio Vamos dar uma maneirada aí Vambora, vambora Agora não pega ele mais não, velho De vista Bora, bora Tô dando devagarzinho aqui Porque esse cara é muito bração, velho Ó, ó Ó, ó Perde o que dá Tá ele ali, ó, ele ali Ele não vai, ele não vai escapar, não, tio Vai escapar, não Encosta, rapaz Encosta, rapaz Encosta Encosta Encosta, vagabundo Encosta Vai tomar uma na cara, hein Meu Deus do céu O cara nunca vai encostar, velho Vambora Caralho O cara vai ficar dando fogo em todo mundo Nessa porra, velho Não vou adiantar Ele bateu, 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 bateu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu 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 Perdeu, rapaz Perdeu Bota a algema nele aí, vai Caralho Porra O cara deu um tiro, doidão, velho Tá a porta de gente Vai pegar o cara, velho Aí Ó, o Mr. M Achou o Mr. M, ó O que é isso? Deu o trabalho desse cara tá dando aqui Ó, tá quase 15 minutos pra achar o cara Tá escondo Brincando porque se esconde Eu tenho que olhar a cara desse Mr. M aqui, ó Meu rapaz Que isso, parece um castor, velho Gostou, gostou Boa, boa, boa Lá na cadeia você planeja outra agora Beleza Beleza Boa trabalho pro senhor Bota ele aí, ó Bota A gente tá de moto aqui Bom, vai É ele mesmo, é ele mesmo Tomulha coronhada, velho Pá levar ele, a moto dele tá ali atrás, ali, ó você tá quebrando aquela lata velha ali você verificar lá verificaram se tem alguma coisa na moto é vou ver verificar tá nisso tá nisso tá nisso tá nisso tá nisso tá nisso cara que modinho cara deu trabalho pegamos é isso que importa aí já era já era ah é ruim que eu vou desistir desse cara eu sei que ele tá aqui filho é ruim se tentar você já sabe né invasão de privacidade em geral em cidadão chega uma coisa de errado ele tinha uma coisa de errado não deu nada só cara tava brincando vai lá filhão vai lá filhão e foi reclamo que tomou uma porretada na cara olha só tem brincadeira aqui ver se uma coisa dessa não tem campeão para caralho tem é bom chegar lá com uma surrinha é isso moto velha ou bom pelo menos umas 40 cacetada aí ae boa mas demorou mas pegou isso que importa então vambora galera vambora vambora que agora tá tendo aula do trouxa aqui já na volta e aí esteve esse é um jeito novo de levar arma aí descanso a grudou ali a arma olá 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 o sarjeto o descanso dele quebrou aí ele improvisou botou um fuzil ali ó agora tá apoiando o fuzil tá certo rapaz tá bonito esse esquadrão de motocicleta vamos lá em cima lá verificar aqui só fazendo ali vamos 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 não não passar não só só para ver e voltar aqui ó deve estar trabalhando em outro outro ramo de polícia aí não sei o que fez então rapaz acho que deu ruim aqui eita porra deixa eu ver o que aconteceu aqui vamos dar uma zoiada né ficar aqui parada à toa não né e apresenta o canto ele se informa de algum tamanho aberto boa tarde senhores boa tarde obrigada uma ajuda aqui é aconteceu uma situação de achar aqui para explicar o que aconteceu é a gente estava nessa o que tem a graça legal para pegar o pessoal que estava fazendo tráfico aí veio esses senhores aqui a gente pediu educadamente operar o carro mas fala assim o que todo dia vou descer aqui para trocar ideia com esses comédicos assim entendeu sim aí nisso é ele atropelou o meu estive aqui ó pode ver que no carro ali tem sangue se eu também tem porra nenhuma aí nisso que ele atropelou meu estive e eu abri fogo contra os três entendeu entendi é legítima defesa os meus provavelmente ia dar fuga apropriado de meter o pé né isso só para eles terem xingado não ia falar nada entendeu eu ia levar para o zackato mas não era motivo de atirar mas foi mesmo pela segurança do meu estive correto correto e eles tinha nada tinha nada tinha nada não pensava disso meteu a de palhaço é era só para parar de boa entendeu dá para salvar esses aí não né já era um tiro de fuzil deixa eu ver tá chamando vocês lá no penitenciário é difícil né em vez de fazer o trabalho de vocês tá metendo no louco porra vamos tomar o web vai dar QTA o que obrigado senhor trabalho senhores sei lá sei nem qualquer minha moto nessa desgrama aqui velho tinha gente atrás dele ele capota e ninguém pega ele sabe quem é esse cara aí era o lixeiro que tava ontem lá tentando entrar nossa base para lá agora me fala como que o lixeiro tem aquele carro ali não e como que esse carro tá andando nessas pistas aqui exato para mim ele capotou e tá metendo louco ele capotou e tá metendo louco aquele cara é o lixeiro de ontem tá estranho isso aí vamos revistar isso ali sim senhor é reconheci irmão reconheci os lixeiros de aqui ontem vamos ver se eu não vou conhecer o caralho aqui senhores afastem para ali um pouquinho o carro tá aberto dono do carro abre o carro ali a gente se afasta dele bota a mão na cabeça os dois aí fazer uma verificação dos senhores tranquilo tá uma outra coisa esse tipo de veículo não é para andar essa pista aqui você sabe disso né e se você tá na você conseguiu capotar um veículo desse sinal que você utilizou o turbo em uma pista que não é para cima tá bom eu não tô entendendo nada que você tá falando eu também não tá é o seguinte o que é um veículo de quem é um veículo é assim qual que é o seu nome como eu não tô entendendo nada que você tá falando aí vê se tá melhor velho porra meu deus puta que pariu velho tá vamos lá é o seguinte então é de ontem para hoje rendeu o lixeiro então rendeu eu trabalhar no lixo tão de ontem para hoje não tava com você ontem ele não tava com você ontem ele eu era da salmo mas foi isso daí a situação aí nós chamamos senhores se ele chegasse aqui a gente realmente ia se render né pela só olha só que eu vou vou tentar entender o que aconteceu no meu ouro e visão né vocês entraram nessa estrada que não tem como com o seu carro apertaram o botão do nito ele capotou inventou história que alguém foi atrás dos senhores que não tinha um mecânico chamou a polícia para tentar te ajudar só que agora tem um mecânico não olha só a gente tava vindo ali na na estrada um pouquinho antes do cassino tipo ali na praça assim na frente não aí eles tentaram abordar a gente aí eu apertei o botão do nito sum sumi entrei numa roupa voltei ali na estrada aí eu entrei na estrada e capotamos estrange demais estrange demais esses lixeiro rapaz esse lixeiro eu vou achar eles alguma coisa aí não servei que isso não tá metendo louco velho cara lixeiro de natar dentro de um carrão pá não era dele tá tranquilo o cara vai dentro do carro lá cara tava ontem nada de lixo querendo entrar na da 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 base para poder limpar quase que deu ruim para eles nossa ficar de ficar de primeira pessoa é mó estranho mano olha isso aqui ver esse gps velho tô tentando ficar olhando para trás ali os carinha virar para o outro lado eu virei para esse mano olha isso que parece que é doido velho maneirinho o negócio que a moto vai para cima e eu não consigo ver tá ligado velho ó fica agachadinho pá que é maneiro velho gostei de primeira pessoa dessa moto aqui mas só que não dá não velho não tem como não vamos descer para são paulo ali ver se a gente acha alguma coisa qualquer coisa eu volto com outra coisa porque coisa 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 que vem de coisa só 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 abaixo cruza a mão aí vai estranho que cruza a mão vai frente chega aqui chega aqui chega aqui chega aqui fala aí fala aí eu tô ligado que você tá querendo meter o louco essa paradinha na rua né não é só para segurança mesmo não é segurança você tá metendo o louco você vai se defender aqui com uma faquinha vai se der na moto até é isso aí é multa né ou sim não se é caso de tensão é seguinte a tua intenção tá com a faca que para se defender desde enquanto você tem autonomia de se defender com uma faca na mão você tem porte de arma branca não você fez algum treinamento você quer se defender então tem que ir lá fazer todo o processo forte é porte de arma você adquirir uma arma agora uma faca para que se caso dependendo do cenário você consiga reagir e matar a pessoa está mal intencionado com essa faca né esse cara me deu uma facada de um retomar olho dele velho no olho nem vou pegar seu rg aqui para ver se ele não está sendo procurado no bequim estacionado metendo o louco tio por acima de mim o gabriel campos isso é isso o gabriel campos o seu entrar em uma delegacia depende do motivo você vai segurar porte ilegal de arma branca também ok muito cuidado dispensado pode ir tá bom obrigado senhor boa tarde boa tarde boa tarde apresentado apresentado que eu falo com o senhor ali sobre o curso rola reservada em algum canto senhor 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 sobre o curso ali da aeronáutica é o o general informou que para que disse você para todo mundo correto correto o curso vai ser para todo mundo então dentro da área da aeronáutica além de para que disso que que os senhores vão dar né para todo mundo bom noite senhores bom noite soldado rocha se apresentando senhores apresentado um alande preto ai sou trouxa do caralho mete o pé é eu tava aí tava em dúvida de qual que eu ia fazer senhor mas eu vou optar por a aeronáutica parte dos aviões tem um nome específico então da silva a parte da aeronáutica é o prazer para o meio proprietário é todos e o curso para atiradores é junto a é tudo junto não tem que escolher vai tudo junto você pode escolher fazer um outro ou você pode escolher fazer os dois ah sim eu vou fazer os dois então isso curso para tiradores de helicóptero correto eu vou fazer também os dois então você vai querer se alistar na aeronáutica exatamente então vou precisar anotar algumas informações tuas aí deixa eu pegar aqui da silva que eu não faço ideia qual que é meus meus coisas aqui velho certo da silva me informa seu nome completo se eu não me engano oitenta e dois quilos ponta forte sim senhor sagitários caralho tamanho do pé 44 grande em sim senhor carteira de motorista é qual tipo a ibc nome do pai joaquim da silva nome da mãe leitícia da silva nome do primeiro amigo imaginário eu não tenho não só nunca tinha amigo imaginário não nunca teve não senhor o nome do primeiro animal de estimação tof como que é tof tof t o f y a tof senhor não tem carreira de caminhoneiro caminhoneiro acho que não não tem não mas sem dirigir mas não tem não bom bom tem curso de torneireiro torneireiro não senhor o chai desse rádio do caralho sempre que eu toquei tem curso de mandarim mandarim não não língua chinesa não senhor você viu o brasil ou a china caralho vai logo por causa do cavalo branco de napoleão cavalo branco napoleão branco não é bege não senhor né coordenata não senhor qual raiz quadrada de sete raiz quadrada de sete é um senhor é um não senhor é três três é três senhor de sete é um eu não tô entendendo da silva qual raiz quadrada de sete raiz quadrada de sete é um senhor não da silva não tem raiz quadrada de sete então não é três não senhor não até porque três é raiz quadrada de nove exatamente então você tá sabendo raiz quadrada de sete não existe qual o seu maior sonho jogar futebol profissionalmente sim senhor certo da silva então você tá inscrito aí no nosso curso da aeronáutica por série brasileira nos próximos dias você receberá a informação de quando iniciará o curso e sobre os primeiros passos com a senhora se ensinou é isso da silva tks tks o brasil brasil aí pronto anotado tudo certinho já tô inscrito na aeronáutica já que vocês pediram né mano eu queria marinha tá ligado mas a marinha tô vendo que vai meter o louco que eles bicha muito burro não vão conseguir explicar as paradas direito mano e eu vou rir vou ficar puto que eu queria aprender a parada direito aqui a chance de dar bom é mais mas de dar ruim também porque eu sou cara de avião morri então vou dar um cortezinho aqui e já volto patrulhamento é o seguinte ó como deixar um gado puto quer ver ó ó como deixar um gado puto ó soldado lá mano sim paga 10 aí sim senhor ó excelente é tô aqui parada a meia hora não me apresentou não alô ano ignorou zero um dois três ele deve tá puto velho 5 6 o gado querendo ajudar o gado querendo ajudar lá lá 10 um dois eu na minha época na minha época se eu era soldado meus eu vejo um soldado caído eu caía junto na minha época era assim ó da sua pesada na minha também só que esse aqui aparentemente não aprendeu não até apanhado pouco é bom agredi mais aí próximo lembra aí próximo alistamento ali é bonita hein é essa acho que aquela ali não capota não será acho que não tá preparado já para voltar preparado preparado o manda não sei porque eu tô devendo né é só nós dois patrulhando aqui o dia muito obrigado muito obrigado ele até abriu a porta para mim tá muito educado ele eu abri a porta aí para o cabo excelente educação do soldado o meu show ver essa porra agora velho vambora gás querido modula não pondera não querido já tá devendo vinte e cara tá para ver nada em primeira pessoa que ele tá achando que tá no boteco né eu acho que ele não pode receber ordem a unidade novo primeiro de comando do E.B. e na que tem da fronteira tá certo avisa guerreiro você você quer mandar o nome de que tá na barca não o que que eu vou fazer eu vou fazer isso que nós vamos na fronteira guerreira e se tem um cidadão ali que é corrupto avisa lá agora não tem condição não de sonho meu Deus do céu tá devendo 30 a primeira daquela coisa aqui rápido dinheiro deixa eu só conferir com o cara que recebeu dinheiro recebeu dinheiro de que porra que que esse cara tá fazendo mano recebeu dinheiro ué a parada é minha velho ele vai ver é minha porra é essa que esse cara tava lá dentro que tá fazendo lá dentro você sabe não sei não ué tá falando tá falando com a parede tá falando com a parede já tá metendo louco velho essa porra gado idiota velho aí bora ganhar tudo bem senhor excelente vamo lá bora voltando aqui a gente vai pegar o L mano olha esse L velho carai que doido velho eu fiquei aqui mano agora eu vou ficar com o rifle na mão aqui ó cadê caralho aqui dá pra ficar com o rifle na mãe cadê o rifle porra vambora sei lá velho acho que o meu rifle deu um problema velho a gente tá indo lá tem uma carga de droga velho foram pego na carga de droga vamo ver vamo ver o que que vai dar aqui velho carai que doido mano esse L velho tá olhando de frente mano olha isso por que que eu não consigo mano pegar arma velho que parada doida ó gás acho que chegamos no local aqui mano chegamos perto do local aqui ó mano é tipo assim gás se eu explicar para vocês ó ele tá olhando para trás para frente ó eu eu não consigo mirar para direita mas eu consigo mirar para a esquerda ó ó olha lá eu armado lá ó tô mirando ó então eu consigo tomar conta retarguada e ele toma conta da frente velho carai esse helicóptero é muito doido velho essa aqui é essa vã que tava dando fuga? eu acho que era uma vã rosa velho ela veio até aqui hein vamo ver vamo ver gás eu não tava de coisa tinha até esquecido de entrar em serviço tem um tiro ali pra cima vamo ver ah pra lá eu não tenho visão agora se o cara vem para trás tio ó aqui a balacol meu tio ó ó ó ó ó ó é por aqui ó eita porra gás a cidade está muito perigosa entendeu então tem que ter o L negativo né o negativo vamos dar uma subida então vamos dar uma subida não tenho visão uma registradora não tenho visão do cara velho fico muito doido ah gás ali tem um novo presídio ó ali atrás é um novo presídio ó vai passar por cima, ó. Aqui é o novo presídio da Polícia Federal, ó. Ó, tá vendo que tá cheio de carro ali, ó. Tem o helicóptero deles. Caralho, que louco, véi. Lá dentro tem os interior, entendeu? Ficou maneiro ali, eu gostei, véi. O roubo foi concluído agora, dá pra ter ido, véi. Mas tá de boa, porra, vou ficar olhando o cara de registradora, véi. Graçador. Tô sem pagar quedas, viu, comando. Não precisa, não. Eu tenho. Tô novo pra morrer aí, né, senhor. Nada aqui. Amorra lá, dá essa cara sua. Cara sua, cara de gado, porra. Você tem dois chifres só arrombado. Fica metendo louco aí. Deixa eu dar uma olhadinha, pá. Tá de boa, tá de boa. Ih, tá dando fuga esse aí, tá dando fuga, ó, ó. Ué, tá carregando uma textura, gajo. Tá dando fuga, tá dando fuga. É esse aí, então, que tava roubando, hein. Joga na rede aí, ô, tenente. Ó a rota aqui, pegando serviço. Ó a rota, ó. Ó, é ele mesmo, cara. Deixa eu arreavar aí, né. Ele tá na esquerda, o cara. Na esquerda, lá no estádio, estádio, estádio. 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 Eu acho que eu fui ali sentindo rota, pô. Não, não, tá ali no estádio parado lá esperando nós. Ah, ele parou. Ele parou, parou. Nossa, agora, agora ele. Aí ele, aí ele foi pra um lugar. Pera lá. Primeira vez que eu vejo alguém ser rebaixado. É, é isso. Metendo o louco nele, ele vai ser promovido, olha lá. Ele vai receber a boina preta, véi. Ó, quer ver, ó, ó. Pega aqui, ó. Bela crânia, hein. Caralho, 58, caralho, 58 graus, véi. O que eu tô fazendo aqui, véi? A partir de hoje, iniciado o curso da comandos pro Aspira. Aí, ó, curso do comandos, porra. O mais rápido que o senhor puder. Vai, execução, vai Aspira, vai Aspira. Eu não vou gritar não Senão ele vai mandar eu pagar 10 ali É ruim, caralho Tô de boa Meu curso Meu curso começa essa semana Provavelmente semana que vem vocês vão ver E o vídeo de hoje vai ficar pequeno Vou esperar aqui A gente voltou pra base Aquele cara lá fugiu, não tem o que fazer O cara entrou lá por causa do caralho Meu Deus do céu Caralho, agora eu vou na frente Tive que vir na frente Agora é outro cara pilotando Eu tenho certeza que vai morrer todo mundo Acabou o ED aqui Botou um bicho que eu nem sei Caralho, Oliveira vai matar todo mundo Todos preparados? Sim, sim Não vai dar merda isso aqui, certeza Agora eu tô na frente Agora sim, agora eu tô na frente Tá, mano, agora eu vou voltar se tiver alguma coisa Porque eu vou ficar andando de helicóptero igual palhaço Já é a segunda vez que eu volto nesse lugar Vamos logo Será que é aquele que tem fuga na gente? Tem nem condição, né? Tá indo pra... Parece ser mesmo a roupa Parou Tá na dúvida Já tá na dúvida Já vai ficar mirando nele Já tô mirando na cara É dois, hein É dois, é dois É dois Não entendi, guerreiro Não entendi nada Estamos tendo um problema Problema na PF Deixa o PF Pô, mesmo É isso Tá oferecendo um rixo aqui A guardação da PF Ué Não, é aquela moto Kavazaki Não entendi essa aí não Se eu pressionalizar a situação aqui Ele falou que tá tendo Perigo Ele quer o comando de lá Deve ser o traficante Eu acho Então É porque a quantidade É muito grande de droga Foi 500 quilos, né? Vamos lá, vamos lá Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Esparentemente Tá ligado aquela carga Que eles prenderam Foi 500 quilos de droga Eu acho que os caras Tá querendo pegar de volta É, eles estão sentindo Acho que minoria Lá no presídio Não sei, não entendi Vagabundo Tá ameaçando eles lá Não sei Algo desse tipo É por causa daquele carregamento De 500 quilos lá Sim, sim E a perseguição foi um pouco demorada Deu tempo deles avisar A vagabundagem, entendeu? Ó, tá chegando moto lá, hein Minha mãe do céu, velho Que que é isso, porra? Esse é o guerreiro Esse é o cara Que vai dar aula pra gente Vamos atender O que é do EB Qual é o que é Qual é a situação Do preso? É, situação dele Positivo Eu não tenho informo da situação Vou pedir pro rapaz Que tava conduzindo Os caras estavam aqui Embaixo aqui, mano Dá uma olhada Dá uma olhada naquele ali Chapa reforçada, né? Cara, para assim Para assim do nada, velho Achei só meter o louco ali Mas já tá aqui preparado, tio Vem tentar resgatar aqui, vai Vai tentar resgatar Na casa do caralho, tio Agora sim Agora a gente tá atrás do cara, velho Eita, porra Vem mais baixo aí, ó Esse cara que vai dar aula pra nós Meu amigo, esse aqui não tem como perder não, velho Só pegar esquerda aí Pegou de frente Meu Deus, o cara Que é isso? Tem três viatura, eu acho Mas deixou o cara Nossa, aquela motinha ali não corre nada não Tem como perder não E tem dois, tá? Acho que é dois É, ela é de trilha É, ela é de trilha Meu Deus, meu Deus Não tem que fazer só Não tem como Ele vai ficar nessa fuga até a bagaça dele Meu Deus Vou deixar o helicóptero mais alto Pra gente ter uma visão dela Será que é bonito, vai ter ou não? Pega ele Que é isso? Ah tá, tá lá Do outro lado, do outro lado Olha lá, ele lá, olha lá Olha lá, ele lá Saiu lá Oi, tio Ai, tira aí Ai, guys, melhor lugar que tem pra ver fuga, velho Olha aí, ó QP cupom QRE aqui, uma fuga, uma moto de trilha, dano fuga, aperta a praça, manda o QTH Ele tá mandando o nosso rádio Ah, esse aí se não não dá conta, eu... Não, esse aí é só o espirador dele, cara Eu acho que você falou o nosso rádio, Ráspera O QTH da funcionamento, próximo a praça O funcionamento da esquerda Meu Deus do céu, tô com medo de morrer nesse L, velho Ai, a garantia Tô com medo de morrer, meu Deus Meu Deus Não, o que foi? Que isso, eu sou novo Vambora aqui Tô sempre... Cuidado Meu Deus, velho Direita, direita, direita Direita do praia Oi, tio, Guilherme Tá na... aí, ó Tá na acompanhamento É, já tá vendo ele de novo Minha mãe do céu Ele não tem saída, ele não tem saída Pega a esquerda, esquerda, ele não tem saída Tem, vai sair lá pra onde entrou Vai sair aí Fecha, fecha, fecha Pegou, pegou Meu Deus, velho Ninguém pega o cara, mano Eu sou fechado Pô, vamos lá quem vai errar Essa moto deve pra aqui Vai, vai Lógico que vai errar Olha o outro Vai pegar aí de frente Vai, velho Tudo que tá na esquerda Vira pra direita Vira pra direita Pegou de frente Aí, ó De frente De frente Meu Deus, mano Tem que ter essa agressão Caralho Tá na direita Voltou Voltou, voltou 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 Acompanhando esgoto Vai parar no mar Vai parar no mar Vai parar no mar O que esse cara está fazendo O pior que ele foi É que ele vai ser pego Está retornando Nossa Quase Ele está na garagem do estádio Ele entrou O cara estava andando mais na grama Que na estrada Vai pegar de frente Cadê ele Olha lá embaixo Como ele teceu ali Voltou A vontade de dar um tiro Vai pela rua O primeiro chegou O primeiro chegou O primeiro chegou O primeiro chegou Continua no esgoto Continua Ele vai tentar dar o alheio Esse bosta vai ficar onde é a casa dele Aí no esgoto Fica o tempo todo Cuidado que agora ele pode dar um perdido na gente Subiu Subiu Aqui embaixo Subiu Embaixo do ar A direita Caralho Essa fuga Nunca acaba Deixa o primeiro Primeira pessoa fica melhor pra ver Primeira pessoa Primeira pessoa Dá pra ver também Olha lá Ele lá Embaixo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha na direita Nossa o águia tá perdendo a visão Não porra Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a esquerda Cuidado Cuidado Meu Deus Confia Mas como Se você não Ele tá por aí Olha lá Atrás É loja de carro Loja de carro Loja de carro Vai lá Esquisito Olha lá Dá pra Groove 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 Eu acho Ali Perto da lojinha Ali Isso eu quero pra mim Se não tiver nada Não Eu tô traficando Tô traficando Que apintou É É Gás Foi pego Palhaço Aí Caralho Que foguinha Pareceu a Globo Seguindo os caras Vambora 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 Tá tendo um tiro aqui Agora Tira Já vou chegar Vou descarregar Só o militar Eu vou atirar Vambora 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 É que é Olha lá Eu não acho Embaixo que eu não tô vendo Não Pode estar aqui na ponte Pode estar aqui na ponte Controlado o que? Tá controlado Tá atirando É ali Tem um ali embaixo Ali no chão Um corpinho ali Uma moto Um corpo e uma moto Aqui na esquerda Vem na antena Eu vou até que pular Eu vou pular Eu vou pular Vai dar ruim Vai dar ruim Joguei Joguei Aí Vai explodir Vai explodir Sai 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 do L Vai dar ruim Sai do L Sai daí Sai Sai de dentro do L Sai de dentro do L Sai de dentro do L Nossa Que isso Que isso Que isso Meu Deus Caramba Não me dá Tô até um alerta Agora eu tô até em dúvida Se eu faço isso E sair de aeronáutica Aí me quebrou agora Não, o senhor Tá normalzinho Eu juro Tá normalzinho Tá normalzinho Tá normalzinho Tá normalzinho Tá normalzinho Tá normalzinho O que é que é aquilo ali Cara Meu Deus Eu vou me jogar Eu joguei Tio Eu não sei Tá saindo fogo Tá saindo fogo Tá pegando fogo E tudo O que é que ele tá fazendo Cuidado Oliveira O que é que esse cara Tá fazendo Meu Deus Sai daí Oliveira Não faz isso não Sai daí Oliveira Sai Ele não tá ouvindo não Caramba Tá saindo fogo atrás Na frente Tá tudo pegando fogo Puta que pariu Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Se tivesse lá Vai lá Meu Deus Meu Deus Eu sei não Você deu um fio Véi 100% 100% Comando Meu Deus do céu O Guerreiro É 10 pra cada um Pra cada um Pra cada um que tá perto Cara Quase você morre ali Véi Não Eu dei um gripe Você passou perto do fio Você passou no fio Pegou na enfiação Só que o negócio Foi aquela batida Que deu no prédio Isso Deu uma encostada no prédio Também Foi toda uma sucessão Deu um monte de problemas Nossa Meu Deus Marrego Ainda bem que tem aquele alerta Caralho Começou a avisar Que estava Uma situação precária Ah Oliveira Que isso Agora nós estamos Tudo a pé Guerreiro Estou até pensando Se eu vou para a marinha Senhor Vamos patrulhar aqui mesmo Marinha Se afundar Você sabe nadar Eu sei nadar Pelo meu lado Eu sei nadar Então tá bom Então tá bom O negócio Que aqui Eu me joguei Caramba Vou pegar a viatura ali E buscar Tá Buscando uma viatura Para nós Caralho Ah não Eu vou para a marinha Deu trauma Deu trauma Eu vou para a marinha Mas não tem como não Vamos lá Vamos lá Vamos para onde? Foi esses aí Que tentou pegar vocês aí? Eles tentaram roubar Fazer alguma coisa para vocês? Eles estavam assaltando Eles tentaram reagir Meu Deus Ai que difícil O que é esse daí? O que é esse daí? O que é esse daí? É o cara Era o time Era o time Era com a roupa Com a farda Meu Deus Meu Deus É trauma Foi trauma Do L explodindo ali É isso mesmo Caralho O cara tirou a roupa Do nada Queimou a roupa Queimou a farda O cara tirou a roupa Do nada Esse cabelo amarelo Caramba Não é por nada não Mas aí Estou fazendo muito exercício Com a mão mesmo Meu Deus Se eu der um tiro Você ia avalar para trás Não tem equilíbrio nenhum aqui Segura aí Olha isso aqui Caralho Temos que voltar É agora dá para apoiar Agora sim Eu estava apoiando Melhor que ele Esse carro aqui está bom Botar os Titan na rua E é isso Vou pegar o Oliveira Para pegar fogo de novo Vai de Hélio e volta de Titan na rua Que porra é essa É teimoso demais Meu Deus É teimando ainda 100% o negócio saindo Igual uma chaminé Não tinha nem mais o Oliveira Quase morre Tava igual uma chaminé O Hélio E o barulhinho também Está parecendo aqueles cilindros de combustível É parece que quando a Petrobras está queimando o Geyser Que é possível ela queimando Eu pensei que era muito engraçado Tem como ter um cinto aí para segurar a gente É eu peguei o cinto aqui do cara de trás aqui E estou segurando Do cara né guerreiro Ah tá bom Eu nem vi quem entra aqui Excelente Caralho Caralho Que porra é essa O vento está muito forte Vai tão rápido Calma aí Para de frescura O guerreiro está no quartel Tem guerreiro Lá ainda Você estava no helicóptero Da Silva Está reclamando o carro Olha lá os guerreiros se aproximando Esse carro consegue se emarrar com o helicóptero Excelente Exato Esse carro aqui é bom O motor do helicóptero está na camionete Sem explodir um L vai Mano eu vou ir para a Maria Não tem como 200 mil 200 mil Foi o que foi gasto de gasolina queimando ali 800 mil 800 mil Não paga nem a querosene 800 mil A viatura ou o comandor Excelente O ague Mas cara um pouquinho O ague Está falando do ague Viatura ou o ague É o que incidiu lá É como queimou um Até que incidiu Ah você só foi até incidiu Vamos fazer o seguinte Vamos deixar as rotativas Vamos sair de moto Aí Porra já andei de moto Tem que andar de novo Ah não Deixa um dia Um dia Estão pensando muito Estão pensando muito Eita Que naquela queda lá Deu ruim Tá sabendo né Comandor do documento que chegou para assinar aí né Negativo Falar para todos aqui Para todo mundo se divertir Positivo Um documento assinado pelo juiz aí Que o EB tinha que fornecer 3 fuzil para uso pessoal do juiz 3? Ué Seguraça do juiz Tem 3 mãos ele? Tem 3 mãos Tem 3 mãos o juiz agora Tem 3 mãos Cara que se dane Pega na minha então E do gereré o caralho Porra nenhuma É o que é isso aqui É fofoquinha porra Reunião de fofoquinha Aqueles caras que bebe pra caralho E fica conversando Ih vai dar ruim Esses caras vão tomar o país Outra coisa comandor Vou até atrapalhar aqui Mas Tá ficando difícil é PF Tá ficando difícil PF pra mim é prato feito É PF é Concordo PF avisa no rádio Informando que Tá em treinamento Que não fica um indivíduo Olha o tamanho da carga Olha a carga que o E-B Olha a carga que o E-B interceptou E PF nunca pega nada Nunca Arrego Nunca pega nada E não tinha ninguém lá Pra fazer Ah mano Essa rodinha aqui de Depois de terapia Tá metendo louco Fala pra caralho Vamos tomar então Vamos tomar Vamos sair daqui tomando todo mundo A parada é da borrachada Excelente Excelente Isso aí Vamos embora Acabou Acabou a conversa Nossa aqui hoje É Quatro Oito Eu sei que Boa pirota Conta viu Padrão Padrão Gostei do trabalho Dos dois Excelente Isso aí Isso aí É borrachada Então é isso guys Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha O vídeo de hoje foi mais ou menos Aí mano Deixa o like Valeu Falou Até o próximo vídeo Vamos ver o que vai acontecer amanhã Tomara que comece os cursos Mas provavelmente só semana que vem Então Vamos ver o que vai dar sexta-feira Valeu E fui Bando de trouxa É trouxa Porque é trouxa 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 E o que vai dar sexta-feira